Fala galera aqui quem está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui ó de breastfeed 2 inscritos galera e é isso galera eu pedindo de deixar vocês se inscrevam no canal deixem o like pra vocês aí compartilhem na rede de seus amigos e é isso galera no último vídeo a gente jogou ali pelas oitavas de final foi eu nem lembro como é contra quem a gente jogou galera mas bora ver aqui ó a gente jogou aqui ó contra a equipe do Havaí ah fui pela copa fui pela copa do brasil oitavas e pela copa nesse vídeo aqui ó bora jogar pela semifinal da libertadores e bora pegar o defensa injusto e depois vem essa área eu vou focar mais aqui pela libertadores esses dois jogos aqui ó não sei se vai dar pra jogar aqui contra o santos mas eu acho que vai dar porque aqui eu tenho amistoso aqui contra o carpe mas bora tentar também jogar contra o santos bora ver como é que vai dar aí e depois vem o carpe depois vem o defensa injusto e novamente jogo de volta e é isso aí bora ver aqui ó a gente vai jogar pela semifinal nota semifinal tá ali o bota fogo que é praticamente é nosso freguer aí aí vem ganhando pra ele os últimos jogos contra a equipe do tares ali tares ali vai ser um jogo difícil também pra eles mas bora tentar fazer nosso tv de casa bora ganhar aqui para a equipe do defensa injustiça ali deixa eu ver eu acho que eu vou deixar essa formação a gente bem mal né agora com essa formação aí nossa passei a ser praticamente quase uma semana sem jogar e que eu já tomo até não sei nem como é que joga mais isso aqui beleza bora tentar essa vitória aí contra o defensa injustiça eu acho que deixa eu ver como que a gente jogou contra a ponte contra a ponte a gente foi na defensa porque tem um jogador a menos ali acho que eu fui aquela mudança depois aqui jogando a gente jogou com essa formação contra o Havaí mas era um jogo pra ninguém ali a gente ficou só no empate bora ali contra a equipe do defensa injustiça bora aqui renovar aqui com esse daqui ó bota aqui um ano e oferecer beleza conseguimos ali bora aqui ali contra eles vou deixar aqui de azul é equilibrado pesado pelo pelas laterais é pelas laterais fã que vamo ali contra eles tomara que a gente consiga essa vitória tem alguns jogadores aqui cansado mas eu acho que dá pra gente jogar bem essa partida aí então fã que vamo ali contra eles o defensa injustiça começou muito bem ali 1 a 0 ali com o Patrick Campos eles conseguiu um empate ali com Leonardo ali Miranda ali é tal tal jogo eu estou jogando melhor eu pensei que estava um jogo equilibrado mas não estou jogando melhor que a gente a gente deu dois chutes certeiro ele deu três certeiro então bora ver aqui a gente pode fazer alguma mudança aqui ó bora um pouco cansado bora botar aqui ó vou botar aqui Patrick pra cá não sei se Felipe Santos tem o que deixa eu ver que ele tem velocidade finalização é vou deixar botar Felipe Santos aqui ó ah não mas ele joga pelo meio ver se Igor Matos tem o que esse Igor Matos tem velocidade velocidade também é vou botar aqui Felipe Santos aqui no meio tá certo então fã que vamo aí parece segundo tempo 1 a 1 ali contra equipa ali do defensa injustiça bora fazer uma mudança aqui na lateral bora botar aqui esse Nelson Correa aqui e aqui no ataque tá bem o meu campo tá cansado mas ainda não tem muito o que fazer então vou deixar assim ó a gente poderia até colocar aqui calma mas é um jogo importante ali ó tal jogo quase equilibrar a gente quase equilibrou o jogo já conseguiu ali novamente ele tomar vantagem ali 2 a 1 ali contra equipe do defensa injustiça e estamos aí com a vantagem tá pra gente conseguir essa classificação ela tem aqui ó convocação vou colocar aqui automático automática aqui bora aqui continuar tá até esquecido será que pedir demissão é aqui será que a gente poderia pedir demissão eu não sei se sai do jogo sobre eu acho que é aqui né pedir demissão da seleção sei lá não sei se tá pra pedir vou pedir aqui pra ver é realmente é aqui ó pedi demissão aí da seleção eu quero sair da demissão porque a gente eu não quero aqui treinar aqui pela copa Copa América ali ó então a gente eu quero focar aqui mais aqui no nosso aqui para os futuros inscritos então deixa eu terminar aqui essa copa e aqui galera aqui ó final vai ter aqui aqui vai ter ali a Argentina que chegou aqui na final contra a equipe da Colômbia e o Brasil caiu aqui nas quartas de finais ali contra a equipe do Uruguai ó nossa foi um jogo ganhado nos pênaltis ali 8 a 7 ali contra a seleção brasileira a Argentina 1 a 0 ali no Colômbia 1 a 1 empatou o jogo e foi para os pênaltis nos pênaltis quem ganhou foi a equipe da Argentina aí é campeão aí da Copa América ó a gente tem que renovar e contrato aí com a galera ali também vou botar aqui a equipe reserva galera é vou botar aqui um time quase reserva aqui para jogar ali contra a equipe do Atlético ali vou deixar aqui ó nesse 4, 5, 2 aqui e vou botar a formação galera que eu estou jogando ali na equipe do Mirata bem vindo dando certo aí às vezes dá certo para ver se pode dar certo ali contra o Atlético vamos fazer as mudanças com o do Terno e ao forte e esse galera é time totalmente aí mudado eu mandei o ataque mandei aqui também o meu campo pela lateral praticamente mudei o time ao todo só descer aqui esse Luiz Santos aí que é o único volante que a gente pode deixar aí para jogar aqui esse Nael também vou deixar não vou botar aqui com o chatos aqui ó que voltou aí de empréstimo e voltou e caiu o overall dele aliás que é ou não né é Nael aqui alcançou ele tá igual que o overall tá gente de goleiro tamo bem de goleiro a gente tá bem então assim ó essa vai ser nossa formação vamos que vamos ali contra a equipe deixa aqui pesado e pelas laterais vamos que vamos ali contra a equipe do Atlético Mineiro é vou deixar também ali de azul e esse galera vamos que vamos aí contra a equipe aí ó do Atlético Mineiro aqui lá em Minas hein é um jogo em Minas aí é um jogo difícil bora ver se consegue pegar menos empate ó tem uma menos ali para eles bora ver o que a gente pode fazer a gente tá ali com cinquenta e oito porcento de bola contra a quarenta e dois deles as demais estão estão mais que a gente bora ver aqui no ataque então tá cansado deixa aqui calma aqui combatedor de volta é nosso time não tá cansado então vamos aí para esse segundo tempo ali ó zero a zero ali contra a equipe não só o Atlético Mineiro aqui tá com a menos ali era um jogo para a gente ganhar ali a gente eu acho que já entramos aí na zona de rebaixamento em ela a gente está na zona de rebaixamento aí depois que acabar aí a Libertadores a gente vai ter que focar ali e se afastar ali da zona ó tem aqui ó jogo aí amistoso agora contra a equipe do Carpi eu vou botar aqui a galera aqui que subiu da base eu vou botar aqui todos aqui que subiu da base eu vou botar aqui o Anikin do Bora mas eu preciso botar dois volante então vou botar dois volante três cinco dois aqui e vou botar aqui deixa eu ver cadê ele aqui ó é vou fazer a mudança aqui tem muitos jogador aqui para eu mudar é galera eu tenho algumas mudanças aí não botei o todo aqui ó tem alguns jogadores ali que eu pretendo botar mas não dá para botar todos eu botei aqui algumas mudanças aí deixei aqui só de zagueiro aqui o titular aqui que é Matheus esse Guilherme aqui também é do banco a defesa eu botei do banco e alguns daí da base eu botei esse Anderson eu acho que foi ele e esse Marcelo também da base aí então bora ali contra a equipe do Carpi bora ver se ele consegue uma vitória deixa aqui pelo meio esse aí vamos que vamos ali contra eles e esse galera funk vamos ali contra a equipe ali do Carpi ali ó zero a zero por enquanto aí tá bem zero a zero por enquanto bora fazer uma mudança já aqui ó bora botar aqui esse Leandro Oliveira não Leandro Oliveira é do time principal então vou tirar aqui bota aqui esse Neguinho do Bora aqui no lugar desse Bruno Balin bora também fazer uma mudança aqui ó esse Logo Moreira aqui bota aqui no lugar desse João Vitor aí bota aqui eu deixei ele aqui não deixei aqui pra frente eu deixei aqui Matheus aqui recuado como opção deixar também ele como capitão pronto esse é o time galera foi o que vai me parecer segundo tempo ali zero a zero bora aqui bora fazer um golzinho aí vai acabar o jogo e é não conseguimos aí a vitória ali contra a equipe do Carpi agora o jogo de volta agora aí agora o negócio vai ficar feio hein agora a gente tem que jogar bem né temos que jogar bem estamos com a vantagem ali só com gol mas eles fizeram gol na nossa casa então eles estão com muito melhor que a gente então bora ver aqui ó bora escalar aqui primeiramente aqui nossa equipe aqui e a gente vai pra cima deles galera será que daria certo a gente ir pra cima deles ou bota essa formação aqui que vem dando certo lá na outra série será que poderia dar certo eu acho que eu vou testar em ou deixo no simples galera eu vou deixar assim vou deixar assim porque é uma formação muito truncada no meu campo eu quero deixar assim pra gente não levar muito contra-ataque e também não sofrer gosto muito gosto vou deixar aqui com o Leandro Oliveira aqui com um batedor de falta deixa com o cardinho vou deixar com o Leandro não vou deixar com o Ricardinho aqui capitão vou deixar aqui com o Santos tudo está certo Marcelo como lateral não né aí aí quebra bora botar aqui então esse Vitor Miranda e bora botar aqui Nelson Goiás já está ali Gabriel Gabriel está certo é esse último galera bora ver se consegue a vitória ao que sai um empate aí pra gente passar para a próxima fase vou deixar pelas laterais ou pelo meio deixa pelas laterais é funk vamos ali contra eles o jogo de volta e contra a equipe do Defensa e Justiça e a gente consegue um empate ali logo em seguida muito bom boa o circuito termina assim a gente está aí na próxima fase estamos aí na final da Libertadores bora fazer alguma mudança deixa eu ver na lateral tá cansado aqui esse Vitor Miranda aqui mas vou deixar assim mais um pouco vamos que vamos aí para esse segundo tempo nossa 2 a 1 e vamos para os pênaltis aí por enquanto bora botar aqui esse Nelson Goiás bora fazer uma mudança aqui no ataque eu vou botar aqui esse Felipe Santos aqui no mercado esse Manuel Oliveira eu acho que é só essa mudança é funk vamos aí para esse restante do jogo e a gente terminou e não conseguimos aí passar conseguimos nossa como assim a gente perdeu acho que a gente já sei porque a gente fez três gols na casa dele a gente conseguiu passar para a próxima nossa eu pensei que a gente estava eliminado hein eu pensei que a gente ia ficar eliminado mas não conseguimos aí a classificação chegamos aí na final da Libertadores e vai ser contra a equipe do Taleres aí que eliminou ali a equipe do Botafogo e o jogo ganharam e o segundo jogo ali ficaram só no 1 a 1 e conseguimos ali chegar na nossa classificação eles também bora tentar esse título e quem sabe chegar no mundial tem seleções ali ó vou rejeitar todos aí não quero nenhuma seleção por enquanto bora pegar agora a equipe do Santos agora aqui bora focar aqui na Série A agora focar na Série A ok deixa eu ver quando é que vai ter o jogo 1,2,3,4,5 daqui 5 jogos aí vai ter o jogo aí pela Libertadores mas também tem a Copa do Brasil né a gente tem que focar também a Copa do Brasil a gente tá vindo bem também na Copa bora pegar agora a equipe do Santos eu acho que dá tempo deixa eu dar uma olhadinha aqui no tempo como é que tá né deixa eu deixar aqui na Série B pra se você quiser ver é tá pra gente ali trazer mais um jogo então bora ali contra a equipe do Santos vou deixar aqui ó na nossa formação tradicional aqui e o time não tá cansado tá completo então vamos ali contra a equipe deles vou botar aqui ó esse Felipe Santos hein galera bota esse Felipe Santos não vou botar aqui eu já dei chance aqui a Felipe Santos vou dar a chance aqui a Fernando de la Série vamos ali pro jogo contra a equipe do Santos tudo isso ali vou deixar pelas laterais é vou deixar aí pelas laterais vamos aqui vamos contra eles e esse galera vamos aqui vamos ali pela Série aí do Campeonato Brasileiro 1 a 0 a 0 a 0 ali com o Patrick Campuzzi muito bom deixa eu ver aqui a gente deu 7 chutes não ele deram 7 chutes contra 6 estão ali com a próxima bola melhor mas ele tá ali por enquanto ali na frente agora vê o que a gente pode fazer porque o nosso time não está cansado então bora aí para a segunda etapa é 3 a 0 ali contra a equipe do Santos para fazer só uma mudança aqui ó só para esse que eu não coloquei vou botar aqui o Cauã e para botar aqui também esse Nelson Correa aqui no lugar desse Vitor Miranda conseguimos a vitória ali 3 a 4 a 0 ali ainda foi um golzinho aqui ó o jogador que eu coloquei ali no segundo tempo a Fernando de la Série jogou muito bem conseguimos ali a classificação para o final da Libertadores nossa a gente vem batalhando aí muito tempo por isso no próximo vídeo aí vai ter jogo pelas oitavas da Copa do Brasil galera então é isso aí vou finalizar o vídeo por aqui conseguimos aí a classificação aí sim bora ver aqui o nacional né bora ver onde a gente está se a gente saiu saímos ali saímos da zona de abaixamento estamos ali com 21 pontos no próximo vídeo bora ver se a gente consegue aí subir mais um pouco e também essa classificação aí para as quartas de finais aí da Copa do Brasil galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscrevam no canal deixem seu like compartilhem e deixem seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí e aí Legenda Adriana Zanotto